Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Aqui é o pastor Rodrigo, do canal A Hora da Escatologia, e hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês com o seguinte tema, a importância da leitura para o alicerce da fé cristã. E com base nisso, eu gostaria de fazer uma reflexão em Judas 3 e também em Timóteo. A primeira passagem diz assim, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, diz, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, quando escreveu isso aqui, ele se sentiu instigado, decidido, a animar os cristãos a batalhar pela fé, a saber defender a fé, saber defender a razão da esperança, a sistemática da fé, da doutrina cristã. As pessoas que desejam ter uma fé sólida e aprender a defender consistentemente as doutrinas do cristianismo, precisam desenvolver o hábito da leitura. Isso a pessoa precisa ter em mente, você precisa se atentar e assistir esse vídeo mais vezes, se for preciso, e se apropriar disso, internalizar isso. As pessoas que desejam aprender a defender as doutrinas do cristianismo, precisam desenvolver o hábito da leitura. Para isso, eu gostaria de continuar fazendo a leitura das escrituras agora em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo na prisão, Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Claro que a Bíblia é a base, é a doutrina, eu coloquei até para nós aqui uma reflexão, de que as escrituras são a fonte primária da defesa da fé cristã. Agora, os livros de bons autores, eles servem como guias, e nos ensinam a entender melhor alguns pontos da fé cristã, lançando luz sobre questões bíblicas complexas, e por via de consequência, contribuindo para uma formação apologética. Apologética é a defesa da fé cristã. Eu tenho um amigo, é o Sam, de Portugal, ele diz que às vezes nós usamos expressões difíceis, e é preciso explicar para as pessoas, porque a pessoa escuta palavras como escatologia, apologética, e fica pensando se é de passar no cabelo ou se é de comer. Então, apologética é a defesa da fé cristã. E como eu acabei de dizer, a leitura torna-se muito importante para explicar as doutrinas da fé cristã, porque nós fazemos uma leitura devocional da Bíblia, e aquilo nos fortalece. Deus fala conosco, o Espírito testifica o nosso espírito, e a partir dali nós começamos a viver a fé cristã no mundo. E para viver a fé cristã no mundo, nós precisamos aprender a sistematizar as doutrinas da Bíblia. Daí a necessidade e a importância de bons livros. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai ler a Bíblia, e ela se depara com assuntos, com temas muito difíceis de se compreender. E aí você tem, às vezes, autores que debruçaram-se sobre determinado tema que a Bíblia fala durante cinco anos, durante dez anos, durante quinze, durante vinte, trinta, cinquenta anos, às vezes, um autor passou estudando aquele tema, e quando ele se sistematiza tudo aquilo num livro, ele coloca de uma maneira, de uma ordem, citando a Bíblia o tempo inteiro, demonstrando biblicamente aquilo, e torna o assunto compreensível para aqueles que, às vezes, não têm tempo para fazer o estudo da teologia sistemática, que não podem entrar num seminário. Então, num livro, aquilo fica muito mais detalhado, muito mais explicado e organizado. Já que a Bíblia está para o teólogo, como a natureza está para o cientista. Como é que a natureza está para o cientista? Um conjunto de fatos desorganizado. O cientista vai estudando, organizando e catalogando. Assim as escrituras em relação ao estudante da Bíblia, assim as escrituras em relação ao teólogo. Por exemplo, um assunto que versa sobre a queda do querubim ungido, ele não está numa passagem só da Bíblia, está espalhado ao longo das escrituras. Você precisa ir em Isaías, em Ezequiel, em Lucas, em Gênesis, em Apocalipse, para poder sistematizar a doutrina do querubim ungido que caiu do céu. Portanto, quando alguém debruça-se sobre um tema desse e consegue escrever um livro e organizar tudo ali, a coisa faz muito mais sentido. Com isso, eu gostaria de apresentar a você o meu livro de escatologia, que tem por título Escatologia Esperança para o Nosso Tempo. E você encontra esse livro na Amazon. Em qualquer lugar do mundo que você esteja aí, você pode acessar o site da Amazon, digitar o título do meu livro, Escatologia Esperança para o Nosso Tempo, que você consegue comprar e ele é entregue onde a Amazon tem influência, cerca de 100 países. Então, você precisa fazer isso agora. Se você quer entender a volta de Cristo, o Apocalipse, se você quer aprender que o Apocalipse, muito mais do que essa coisa criada por Hollywood no sentido de explosão e terrorismo, e quer aprender que o Apocalipse é esperança, é restauração, é um novo começo, eu gosto de dizer que é uma segunda chance para a humanidade, você precisa ler o meu livro, porque está tudo sistematizado e organizado ali. Não deixe de fazê-lo. Isso vai abençoar a sua vida, vai fortalecer você, e você vai ter uma nova perspectiva do que é o Apocalipse e o final dos tempos. Eu sou o Pastor Rodrigo, um forte abraço, eu vou deixar a descrição aqui embaixo no final do vídeo para que você possa adquiri-lo. Até a próxima. Tchau, tchau.